Oi, meus amores do Fala Eu, Fala Você. Olha eu aqui novamente, como vocês sabem, aí de casa, sempre me acompanhando. Claro que o Fala Eu, Fala Você sempre traz aquelas entrevistas maravilhosas que vocês gostam e ficam em casa aguardando. E hoje não é diferente, eu estou com essas maravilhosas... Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo... ...da Isadora e da Brenda Advogadas. Gente, olha, tem babado hoje. A gente vai falar de coisas que tá aí na mídia, ó, pegando fogo, né? Só pipoco, né, Isadora? Meninas, muito obrigada por vocês terem aceitado o meu convite, tá? Foi um prazer saber que eu ia estar falando com vocês. Tô sentindo muito rata. Nós que agradecemos mais esse convite, a gente adora, confesso, é o trabalho. Obrigada. Sempre trazendo as informações aqui pro pessoal e também pra todo mundo que fica curioso, né? Desses casos que acabam tomando uma proporção pra entender, principalmente juridicamente, né? Lógico. E a gente fica achando que a gente tem razão de tudo, mas a gente acaba vendo a lei e a gente percebe que a lei tem muitas brechas, né? Muitos detalhes. Por isso que a gente tem que prestar atenção. Porque às vezes a gente pensa que tá no nosso direito, mas também aí tem o outro lado. Tem o nosso direito e aí tem o direito da outra pessoa também, né? Exato. E é muito isso. E, gente, é muita loucura. Como que é pra você... Eu sei que vocês duas trabalham juntas, né? E como que é vocês trabalhar... Vocês gostam... Tem um lado que vocês gostam mais? Do criminal? Do familiar? Porque, né? Sempre tem um ladinho que chama mais ou não. Vocês gostam de tudo mesmo? Eu gosto de... Ah, não. Eu gosto de tudo que causa. Rosa, como que é vocês? Então, na parte criminal, a gente atende muito a Lei Maria da Penha. E aí a gente atende mais pelo lado das vítimas, né? As mulheres vítimas de violência doméstica. Porque como eu faço a parte criminal, a Brenda trabalha na parte de família. Como a Lei Maria da Penha é híbrida, né? Tem tanto a parte criminal quanto a parte de família, civil. Então, tem muitos casos que unem as duas áreas. Por exemplo, aquela mulher que foi vítima de violência doméstica, ela vem querendo uma medida protetiva. Querendo também fazer o boletim de ocorrência, se ela sofreu uma lesão física ou uma lesão psicológica, uma violência psicológica. E aí a gente vai cuidar da parte criminal. E muitas vezes ela também vem pedindo divórcio, querendo uma guarda do cinto. E aí já entra a Brenda. E vocês acreditam que eu ia falar? Eu falei assim, gente, pela carinha de cada uma. Essa é do criminal. Cara de criminal, gente! E aquela de família toda fofinha, amiguinha. Gente, que coisa incrível isso. Olha, juro que eu não tinha nem falado. E eu não tinha nem falado. Gente, eu tô achando que, olha, que eu sei quem é quem aqui, viu? Gente, que legal. E aí vocês casaram, né? E acaba dando um suporte. Porque é legal, porque vocês... Como vocês trabalham juntas, a pessoa às vezes se sente até mais à vontade com tudo. Porque a história já tá dentro do escritório, né? Na realidade, né? E a gente acaba atendendo todas essas nuances do problema da pessoa, né? Então, é bem legal. E aí a gente atende, sim, mais as mulheres, as vítimas. É o nosso principal foco. É, a gente começou falando da Lei Maria da Penha, então a gente vai continuar, porque tem algumas coisas que eu quero saber. E depois a gente vai falar de um babado que tá acontecendo aí, né, gente? Que nem vocês tocaram nesse assunto da Lei Maria da Penha. Eu acho que, com certeza, vocês devem estar sabendo que saiu até alguma matéria, alguma coisa que eu vi na internet, que a Tami sugeriu a tornozeleira eletrônica. Não sei se vocês ficaram sabendo. Pra quem agride as mulheres. Vocês acham que seria interessante isso? A aplicação desse método, você acha que funcionaria? Porque hoje em dia o papel não funciona. A gente sabe que o papel não funciona. Porque você vai lá, né, tem a medida protetiva, mas, infelizmente, ele vai até a casa da mulher e aí acaba da pior forma possível que a gente vê na televisão, né? É, então, realmente, assim, tem a medida protetiva. O que tem é um outro mecanismo também, que quando tem o descumprimento da medida protetiva, é um crime específico, né, que tá dentro da Lei Maria da Penha. Então, quando descumpre a medida protetiva, tem um crime de descumprimento de medida protetiva. E é um crime que pode ocasionar a prisão se o agressor descumpre. Mas é uma possibilidade, né? A questão da tornozeleira seria uma medida cautelar alternativa à prisão. A pessoa, ela responder em liberdade, se tiver condições pra isso, mas estar monitorada. É, porque eu acho que seria interessante. Porque hoje em dia, né, a mulher vai lá, ela pega a medida protetiva, vai pra casa, mas ela não sabe aonde o cara tá, né? E eu acho que seria legal ver onde tá a pessoa, por onde ele passou mesmo, porque às vezes você nem sabe onde a pessoa tá. Eu achei super interessante, e eu gostei do que foi apresentado, agora até ser aprovada já é uma outra história, né? É, de todo um trâmite. Mas é assim, mais uma garantia. Hoje em dia, pras mulheres, né? Porque hoje em dia, tá demais, né? Vocês que trabalham com isso. Como que funciona pra vocês quando chega uma pessoa que sofreu, né? A Maria da Penha. Claro que vocês vão dar todo o suporte, mas eu acho que o emocional, vocês acabam virando uma psicóloga também, porque vocês têm que aprender a falar com essa pessoa. Sim, principalmente porque a maioria das vítimas tem muita dificuldade de romper o ciclo da violência, né, Brenda? Que é o primeiro passo pra que aquilo se encerre, que é a denúncia. Muitas mulheres ainda ficam presas ali achando que é normal, algumas atitudes, por exemplo. Uma coisa que é objeto de muita dúvida é essa questão da violência patrimonial. Tem muitas mulheres que pensam que é normal o marido vigiar ali a conta, saber quanto entra, quanto sai. E não é normal, né? É uma coisa que se enquadra na lei Maria da Penha, por exemplo, como violência patrimonial. A pessoa não ter o acesso pleno na conta bancária dela. Então a gente faz todo um mapeamento quando ela chega pra gente com a decisão de denunciar e pra gente poder atacar todos os pontos. A situação criminal e a situação cívica, que às vezes também engloba um pedido de indenização. Sério? Gente, novidade é isso daí pra mim? Não sabia disso. É, é bastante coisa. E aí a gente, claro, tem que ter todo esse suporte mesmo psicológico. A gente tem toda uma rede, né? Que a gente indica. Porque esse acompanhamento... Que já trabalha com vocês, né? E psicólogos, parceiros. Fundamental. A vítima, ela precisa estar não só com esse acompanhamento jurídico, mas também estar com o emocional fortalecido pra ela justamente suportar todo aquele processo que vai se iniciar ali, né? quando ela vai denunciar. Porque é um processo que demora, né? Todas essas atitudes. Às vezes tem filho envolvido. Então, ela tem que estar... A família também é muito... Vocês sentem que a família, ela tem muito a ver com a não denúncia? Ah, não vou denunciar porque o que a minha família vai pensar? Porque o pai e a mãe vai... Ah, não. É assim mesmo. O casamento tem esses altos e baixos. Porque você ouve muito essas coisas, né? Infelizmente. Infelizmente. Tem muito isso. Isso agrava a denúncia? É. Tem muitas famílias que optam por não se envolver, né? E aí, às vezes, nós percebemos que as clientes têm uma certa resistência por causa da família, por causa dos filhos, porque têm receio de prejudicar os filhos, acham que a separação vai ser algo traumático. Mas a gente vê também o outro lado de que, muitas vezes, a família é que apoia. E que aí ajuda essa vítima a reconhecer que o que ela está vivendo não é normal, né? Então, muitas vezes, filhas que já são mais velhas e veem que a mãe está passando por aquilo. E aí, já aconteceu, né? Muitas vezes, da filha entrar em contato e contratar o nosso trabalho até que a mãe, né, pudesse entender... Convença que é o melhor caminho. A gente faz esse acolhimento também, mas busca orientar pelo atendimento psicológico pra iniciar um processo terapêutico. Por quê? Porque muitas vítimas, e é muito comum, desistem depois de dar o andamento. Porque ficam com medo de retaliação da família, em alguns casos, né? Da família não apoiar. Ou também de ser revitimizada, né? Que a gente fala pelo próprio Estado. Aquela coisa de ter que rever a história, de ter que contar pro juiz, pro promotor, e ficar com vergonha. E aí, a gente busca orientar, fazer um processo terapêutico pra se fortalecer, pra aguentar o processo. Porque o processo, você tem que olhar pra prova, você tem que olhar pro passado, praquilo que aconteceu. Tem audiência, né? A pessoa vai ter um certo contato ainda, né? Com a pessoa. Nossa, gente, é bem pesado, né? Vocês lidam muito com isso. Sim, nosso dia a dia é esse, assim. E na delegacia da mulher, que também, né, hoje, a gente não tem tantas delegacias ainda, 24 horas, embora tenha sido aprovada uma lei recentemente, determinando que as delegacias da mulher fiquem abertas 24 horas, mas na prática ainda não tá acontecendo isso. Então, por exemplo, aqui no Estado de São Paulo, não são muitas delegacias que são 24 horas, delegacia da mulher. E aí, a gente precisa de ter um fortalecimento também pelo lado do Estado, pra que essas mulheres sejam bem atendidas. Porque, às vezes, a mulher chega na delegacia que já tá ali, passando dificuldade pra fazer aquela denúncia, chega lá, ah, mas por que a senhora veio aqui a esse horário? Mas por que a senhora tá denunciando só agora? Porque, muitas vezes, a mulher demora pra ter forças pra denunciar. Então, esse tipo de questionamento precisa ser evitado no momento do atendimento. E tem muito isso, né? Tipo, eu já tive contato com algumas pessoas que passaram por isso, e elas falam do constrangimento, não só na hora de ir fazer a denúncia, mas na parte que você faz do IMS. Exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Elas falam que é uma coisa horrorosa, que dá vontade de você desistir de tudo, pegar as suas coisas e ir embora. E aí, eu sempre fiquei pensando, nossa, mas por que, né? Porque a gente acaba não querendo entrar em muitos detalhes, porque a pessoa já tá passando por um momento muito difícil, né? Mas agora, vocês falando, a gente vê a dificuldade da denúncia e o porquê de tantas mulheres ainda continuarem vivendo embaixo do mesmo teto de uma pessoa que espanca, que agride verbalmente, que não é só bater, né, gente? É muitas outras formas igual você comentou aqui, né? Tem muito mais, né? Além de você bater, agredir fisicamente, ameaçar, né? Toda uma manipulação por trás, que às vezes as próprias mulheres acham que é normal e aí pensam que a agressão é só agressão física, mas até chegar na agressão física tem muitos outros mecanismos. Ela já tá sofrendo há muito tempo uma violência doméstica, né? A violência doméstica é o que tá acontecendo ali. Às vezes a violência moral, de ficar desrespeitando, de fazer algum xingamento, expor, né? Expor pra outras pessoas, né? Do círculo. Então é todo um contexto, assim, que a gente tá acostumada a atuar e dar o amparo mesmo. Gente, que loucura! Vocês vão pra casa muito carregada, muito cheia dos problemas ou vocês conseguem tirar, fechou o escritório, acabou, não leva nada pra casa porque vocês só trabalham juntas, né? Como que é isso fora do trabalho? Porque agora eu fiquei pensando, porque é muito pesado, né? Isso de você trabalhar com algo que fere uma pessoa na parte sentimental, na parte física, né? Dentro da casa dela. Dentro da casa dela. É aquele conceito do que tá acontecendo, né? Sim. Por exemplo, quando a gente fala de um roubo, de um furto, aconteceu ali, foi uma coisa pontual. Aí a pessoa tem que olhar praquilo, né? A questão de fazer o BO e tal, mas acabou. Agora... E vai pro conforto da casa, né? Sim, agora a questão doméstica tá acontecendo. É diferente, né? Tá acontecendo. Claro que assim, no início, quando nós estamos ali na primeira fase do atendimento, que a mulher, ela tá fazendo a denúncia, e é toda essa parte de delegacia e tudo mais, é um pouco mais pesado, né? A gente se sente mais cansada e tudo, mas a gente, né? Agora, já trabalhando com isso há um tempo e tendo passado muitas histórias por nós, a gente começa a analisar todo o ciclo e a gente vê também como depois, futuramente, a maioria dessas mulheres se fortalecem, ficam muito mais felizes, retomam as suas vidas. Então, a gente sempre pensa por esse lado, que você vai melhorar a vida de uma pessoa, né? Ela vai conseguir se construir. Daqui a um tempo ela vai estar bem, né? Então, a gente tenta, assim, se fortalecer pra conseguir ajudar aquela cliente mesmo a melhorar, a conseguir vencer. Gente, eu acho que cada pessoa ela tá na sua profissão, porque eu ia chorar junto com a pessoa. Não ia conseguir fazer um bom atendimento de jeito nenhum. Sou super emotiva. Nossa, Deus doido. Se alguém chegar pra mim falando que apanhou o que aconteceu, eu já começo a chorar na hora já. Porque eu sou super emotiva, eu choro com filme, choro com tudo, cachorro com tudo. Então, não ia dar muito certo pra mim. Eu acho isso, porque você tem que ser forte, né? Porque a pessoa tá ali passando essas informações pra você. Você tem que ser forte e mostrar, não, você pode confiar em mim que eu vou resolver o que você trouxe pra eu resolver, né? Sim. A gente também faz, né? Acompanhamento, a gente também busca também, né? Ter a terapia, né? Pra ter esse fortalecimento. Porque a gente tem que cuidar da gente. Que legal. Pra poder cuidar das pessoas, né? Então, hoje é algo que a advocacia, como é um trabalho muito estressante, a gente busca também, né? Ter um amparo psicológico pra poder cuidar das pessoas. Nossa, que legal. Que interessante isso. É. Nossa, adorei. Agora, vamos falar um pouquinho do que tá rolando com Larissa Manoela, né? Que é um caso que tá bem aí acontecendo, que a cada dia explode alguma coisa diferente, né? Antes foi toda essa parte do dinheiro dela, né? De como os pais administraram, de como que eles fizeram pra tirar esse dinheiro dela e ela não ter nada. como que funciona isso? Como que funciona a lei dentro de tudo que tá acontecendo? Tem tudo a ver com o que a gente já tava falando, né? Sim. Tem a ver com a lei Maria da Penha também. Sim, com a mulher. A gente tem vários cenários, né? Assim, que a gente pode trazer, que essa situação na verdade traz pra... com várias informações e que é muito importante até pras pessoas também saberem, né? Dos seus próprios direitos, porque isso acontece, né? Como a gente tá falando aqui do caso das nossas clientes, é claro que não tem um monte de Larissa Manoelas por aí. Eu espero que não, gente, né? A gente espera que não. Mas infelizmente a violência patrimonial ela é muito comum. E nesses casos de... No caso, ela jovem hoje, mas crianças que já começam desde cedo com esse trabalho artístico... Sim, artístico. Muitas vezes isso acontece. E no meio, por exemplo, de modelos também é muito comum isso, né? Sim. Porque as carreiras são gerenciadas pelos pais, porque muitas começam menores de idade mesmo. Então tem toda uma problemática envolvida. A gente comentou da Lei Maria da Penha, porque, por exemplo, no caso dela, existe uma violência patrimonial. Imagina a pessoa pedir pra mãe, sendo que ela tem o dinheiro que ela recebe do trabalho dela, um fixo de 25 reais pra comprar um milho, pra comprar um chá na praia. Isso é totalmente configurado ali, que tem um cerceamento do acesso ao próprio dinheiro dela. E aí a Lei Maria da Penha, nesse sentido, tem medidas protetivas específicas pra violência patrimonial, que engloba, por exemplo, suspender qualquer procuração que os procuradores tenham acesso. Então, assim... Que, no caso, são eles. São eles. O juiz determina que essa procuração seja suspensa. Também determina a restituição dos valores ou que os agressores, no caso, prestem um calção judicialmente do valor estimado do dano que foi causado pra ela no caso vítima, né? Então, o caso dela tem muitas nuances, né? Nossa, muitas! Também o resultado da criança e do adolescente. E aí a gente tem que prestar bastante atenção nisso, né, Brenda? Sim. Nossa, é muita coisa envolvida. É, muita. Nossa, então ali vai dar muito pano pra manga caso ela queira prosseguir, né? Porque, na realidade, pelo que a gente vê, ela não quer, né? Ela abriu mão daquele valor por ser a mãe, né? E ela amar a mãe e o pai mas a gente vê que existe isso, né, gente? É muito... Até hoje eu entrevistei uma pessoa que ela tem uma empresa de agência, né? E ela tem várias crianças e ela falou que, às vezes, ela... Não é uma dica mas ela fala pros pais é legal vocês acompanharem porque são menores de idade tem que estar com os pais junto mas a carreira algumas coisas é legal você ter profissionais que cuidem, né? Pra poder você ver um contrato porque também às vezes um contrato que é passado se você não tem uma instrução se você não não conhece você pode ser a criança pode ser passada pra trás, né? A criança pode ter ser lesada de alguma coisa, né? Então é muito bom pros pais que tem filhos artista ter um acompanhamento de um advogado de um profissional que entenda de tudo da carreira do artista, né? É, até como você falou assim, que tem uma pessoa que tem agências especializadas nisso então tem pessoas profissionais em gerenciar que você faz um contrato que você tem ali uma blindagem do que tá sendo feito até pra depois a mãe ou o pai não alegar ah, eu não trabalhei pra cuidar da sua carreira e culpar depois a pessoa já maior de idade pra gerar todo esse contexto de culpa que não vai ajudar ninguém Isso, essa culpa que eu acho que é o que fez ela abrir mão do dinheiro dela ter dela achar que em algum momento ela fez com que os pais não trabalhasse pra ficar por conta da carreira dela mas que automaticamente se você for parar pra pensar e analisar os pais estavam trabalhando Sim Sim Né? Porque é a nossa responsabilidade o nosso filho, né? Claro Não é verdade? Sim, e não é errado que eles recebam por isso A nossa legislação ela permite que os pais que cuidam que supervisionam ali, administram os bens dos filhos eles recebam por isso e retirem também uma quantia pra cuidar dela também Né? Só que eles não podem diminuir esse patrimônio essa que é a grande questão eles eles são ali guardiões daqueles bens até que a pessoa complete 18 anos e no caso eles agiam como se fossem deles Isso Tanto que tem várias transações de venda de imóveis Muitas E aí isso é que na verdade não é permitido pela nossa lei e se ela quisesse ela poderia sim entrar com o processo contra eles de prestação de contas impedindo a restituição desses valores Né? Se ela quisesse essa seria uma opção porque realmente de acordo com a nossa lei os pais eles têm essa função mesmo de administrar mas eles não podem tomar nenhuma atitude que diminua o patrimônio do filho menor Gente é uma loucura isso né? E agora a gente está sabendo que teve toda essa parte da injúria eu posso falar injúria? Da religião? Isso injúria no caso ali seria uma discriminação de intolerância religiosa E aí já entra um outro um outro crime na realidade que não é Sim que não tem a ver com ela tem a ver com a mãe que agora a gente viu há pouco tempo que ela vai ter que responder por isso Isso Vocês também tem muitos casos de intolerância racial pela sexualidade que hoje em dia isso está muito em alta às vezes Tem muito isso também no escritório? Sim A gente trabalha bastante com essa parte de discriminação e ofensas na internet também que acontece tanto a questão da injúria racial também em relação às pessoas negras tem também a injúria discriminatória por conta da diversidade sexual e de gênero Então isso infelizmente tem muitos casos que vem acontecendo e a gente atende também essa parte No caso que aconteceu agora recentemente em relação à mãe da Larissa Manoela é pela questão da intolerância religiosa Também é um crime no nosso código penal que tem ali uma pena de um mês a um ano e multa Então assim por isso que ela foi chamada para prestar esclarecimento na delegacia porque é como se ela estivesse realmente discriminando pelo que consta ali no contexto da mensagem a religião de outra pessoa e isso é considerado um crime pela nossa lei Gente que loucura Tem até uma delegacia especializada aqui em São Paulo que é lá no centro que é a delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância e é só para esses casos Nossa eu não sabia disso Gente eu não sabia disso O nosso ponto eu acho que é insuficiente só uma uma cidade do tamanho de São Paulo mais de 12 milhões de habitantes ter só uma delegacia especializada mas para esse tipo de situação a gente sempre recomenda que as pessoas vão até lá que é ali na Avenida Brigadeiro Tobias no prédio lá do DHPP tem um andar lá específico que a pessoa pode ir lá fazer o boletim de ocorrência dela mesmo que ela é de outra área de São Paulo ela pode fazer o boletim de ocorrência lá como eles são mais especializados no assunto e aí depois é encaminhado para a delegacia mais próxima da residência daquela pessoa ou de onde aconteceu o crime Mas vocês indicam sempre ir fazer lá na especializada porque você consegue ter um atendimento mais específico para esse tipo de serviço Então eles vão ter um atendimento mais específico mesmo para aquele caso porque às vezes a pessoa vai numa outra delegacia mais próxima da casa dela Só faz lá o boletim E aí às vezes eles até às vezes no atendimento não entendem muito bem daquele crime específico Ou às vezes até fala deixa para lá porque eles têm muito trabalho realmente que as delegacias têm e não tem às vezes tanto pessoal para atender E às vezes a pessoa fala lá o que aconteceu Ah, mas isso daí não é muito sério você não quer vir outro dia Até porque ela sabe que vou voltar para poder falar sobre isso e que nem me deu atenção na primeira vez que eu vim porque eu vou de novo E agora essa que você falou da internet como funciona esses processos como funciona a lei para a internet porque hoje em dia as pessoas acham que achavam que a internet era uma terra sem lei eu estou aqui atrás do meu celular eu posso falar o que eu quiser daquela pessoa eu posso caluniar ela posso falar mal dela que nada vai acontecer isso não é verdade Não é verdade tem essa falsa impressão que a internet é terra sem lei até quando uma pessoa está utilizando um perfil fake na rede social é possível descobrir qual que é a identidade da pessoa que está por trás daquele perfil porque a gente judicialmente faz um pedido para a plataforma que está sendo utilizado naquele perfil e aí judicialmente o juiz oficia a plataforma para a plataforma fornecer os dados daquela pessoa proprietária daquela conta e aí nisso pode ser iniciado tanto um processo cível de indenização por conta de todo aquele dano na imagem da pessoa que foi ofendida enquanto um processo criminal E o processo criminal hoje em dia ele já já tem um um tempo ou é só para poder sei lá cesta básica ou não hoje geralmente as ofensas na internet aí vai depender de cada ofensa né se é com relação a raça a orientação sexual daí varia né isso mas mas por exemplo se a pessoa é primária sim aí primeiro não vai ser uma pena de prisão essa questão de crime contra honra na internet ela vai ter que ali realmente prestar serviço à comunidade de serviços comunitários ou pagar uma multa para o estado mas como acontece na internet a pena é três vezes maior então assim todo crime que acontece contra honra ou ofensa seja injúria simples também né chamar uma pessoa por exemplo de caloteira na internet é um crime de injúria tá e aí a pessoa se ela cometeu na internet a pena é três vezes maior então isso que as pessoas precisam saber e outro ponto que é importante só destacar para o pessoal de casa saber mais é que esses processos criminais de crimes contra honra é ação penal privada então a própria pessoa se ela tiver as provas ali documentadas seja via plataformas específicas de captação profissional do registro daquelas provas digitais porque às vezes só o print não é suficiente porque print pode ser manipulado então ao invés de uma ata notarial né que confere maior veracidade para a prova que a ata notarial costuma ser um pouco custoso tem outras plataformas hoje especializadas em captura técnica dessas provas digitais a pessoa pode coletar tudo aquilo lá e por meio de advogado ela consegue mover uma ação penal privada que a gente chama de queixa crime contra a pessoa ofensora então ela não precisa esperar necessariamente ah vou ter que fazer um BO vou ter que ir na delegacia então ela mesmo é o único tipo de crime né os únicos tipos de crime que permitem que a própria pessoa abra um processo criminal contra a outra os demais aí é o ministério público né que são esses contra homens naquela informação gente que loucura gente então e mesmo assim com tudo isso com toda essa a gente vê muitos casos na internet né as pessoas elas estão tipo né surreal né na realidade muitas ofensas e até grandes blogueiros né grandes figuras assim pessoas famosas respondem por esses crimes porque as pessoas quando são ofendidas é que a gente não fica sabendo de tudo de tudo isso é verdade mas as pessoas vão lá e abrem processo quando essas pessoas pedem a remoção do conteúdo então tem todo um bastidor por trás aí que acontece que acontece e a gente fica sabendo ai que fulano não pode tocar no nome de ciclano né é por conta desse é por conta disso não é por conta é por conta dessas dessa ah então por exemplo assim vamos supor eu tô aqui aí eu tô lá na minha página aí eu vou falar falo mal da Brenda mesmo eu falando no vídeo ela pode ah me sentir ofendida ela pode é dependendo do que você falou também não é qualquer coisa né tem que ser uma ofensa a honra da pessoa fazer um xingamento ou algo que deturpe a imagem dela perante as pessoas né é porque ela é uma artista tipo dependendo do que fala pode acabar com a carreira da pessoa ah tal pessoa tá marcando shows mas chega atrasado não entrega o show e aí isso pode né sujar a imagem daquela pessoa então aí pode porque assim tem uma outra regra só pro pessoal de casa entender que existe um um negócio na nossa lei né uma determinação que fala que o crime de difamação por exemplo não admite a exceção da verdade isso pras pessoas é muito duro de saber porque por exemplo se eu fui vítima de um golpe na internet né eu comprei um produto e não foi entregue fui vítima no golpe eu não posso ir lá na internet falar mal da empresa que me aplicou o golpe mesmo que eu fui vítima porque não admite a exceção da verdade mesmo sendo verdade você não pode porque é considerado ainda difamação mesmo que você a pessoa te cometer um crime contra você se você fala dela expondo aquilo você tá difamando ela porque ela vai responder por aquele crime por exemplo alguém foi agredido né eu vi aquela agressão aí eu vou lá e falo olha fulano agrediu aquela senhora não posso porque eu tô chamando aquela pessoa de agressor mesmo que ele agrediu entendeu então isso gera também muito as pessoas que loucura gente como assim tô passada não acredito numa coisa dessa então eu também posso responder ele responde por ter agredido você pode responder por ter por ter falado que ele é um agressor que palhaçada gente eu não tô acreditando nisso não tanto que recentemente infelizmente tem muitas mulheres que por exemplo os pais que não pagam a pensão e aí tem muitas mães que estão acontece muito expondo esses pais e não pode expor pode porque daí o que que acontece aí aquele pai que não paga a pensão vai lá e abre processo de informação contra a mãe que falou que ele não paga mesmo que ele não pague mesmo expõe o processo às vezes expõe a imagem do pai e aí eles muitas vezes entram com esse processo para que isso seja mudado tem que ter uma mudança na lei porque isso também cala muito mulher como a lei tem brechas eu não sabia disso gente você tem que ficar atenta até para expor o que aconteceu realmente tem que tomar cuidado na forma que vai expor aquilo para não ser encontrado numa difamação e a pessoa receber um processo por exemplo um caso muito típico só que o pessoal de casa entender exemplos ficam mais fáceis uma briga de condomínio que acontece muito o condomínio é o lugar o lugar dos barracos aí alguém agrediu alguém no condomínio teve uma briga lá e envolvendo lá as pessoas às vezes na assembleia de condomínio duas pessoas começaram a brigar aí o que que acontece se alguém presenciou aquilo manda e-mail para todo mundo do condomínio falando olha eu vi que a senhora Maria bateu na senhora Thelma vamos supor ela agrediu ela é uma agressora manda para todo mundo que está naquela lista mesmo quem não estava presente lá agora ficou sabendo pelo e-mail ela cometeu crime de difamação mesmo que aquela agressão aconteceu porque aquela pessoa que agrediu ela vai responder pelo crime de lesão corporal só que quem divulgou isso de uma forma difamatória vai responder pelo crime de difamação passada juro não estou acreditando nisso muitos detalhes meu Deus agora eu vou ter o maior cuidado do mundo brigar com alguém falar com alguém que daqui a pouco eu estou recebendo processo e não estou nem sabendo porque gente eu tenho certeza que milhares de pessoas não sabem dessas pequenas coisas que você acha que você está fazendo o certo e você não está fazendo principalmente também aqueles casos que acontecem assim o pai que teve a filha agredida isso mexe muito com aquele pai e a filha sendo agredida daí o pai vai para a internet e fala olha minha filha foi agredida pelo fulano de tal porque ele está muito chateado com aquela coisa com aquela situação que aconteceu com a filha dele mas isso não dá o direito a ele pela nossa lei de ir expor quem agrediu a filha dele muito menos bater na pessoa no outro isso porque aquela pessoa que bateu na filha dele vai responder pelo processo de lesão corporal e se ele for bater no cara ele também responde responde e aí como ele difamou a pessoa falou o mal da pessoa porque a pessoa agrediu a filha dele também vai responder o processo de informação e isso dói muito nas pessoas porque como ele bateu na minha filha eu quero expor só que não pode é proibido é crime gente e aqueles casos que tem muito no Facebook Facebook ele é campeão disso por exemplo porque tem muitas vende muita coisa virtual no Facebook e aí você vai lá compra e a pessoa não entrega e aí para você não ganhar não dar golpe em outras pessoas você acaba denunciando não pode fazendo expose de expor aquela empresa não pode não pode passada porque porque mesmo que aquela empresa esteja em atraso com o produto e hoje isso tem acontecido muito na internet porque as pessoas vendem pela internet pelo Instagram pelo WhatsApp e aí essas empresas embora elas tenham atraso na entrega dos produtos se alguém vai na internet expõe aquela empresa pode fazer o que notificar a pessoa para a pessoa deletar o vídeo ou abrir um processo contra a pessoa passada mesmo que houve o atraso depende muito da forma como fala ela pode até expor o relato dela de como foi a experiência dela de compra mas se ela já fica com aquela empresa ah eu não posso ah ela é calotela ela não entrega não compra uma coisa é falar olha gente comprei um produto na empresa X e está atrasado não entregaram no prazo cuidado com isso verifiquem a questão do prazo isso pode o que eu não posso é chegar lá e falar olha a empresa X é golpista não comprem porque daí você está atribuindo um crime entendeu sem ter provas porque se depois chega o produto na sua casa aí esse que é o grande problema e as pessoas ficam muito bravas muito gente eu estou passada eu estou passada com essas coisas agora gente eu não estou acreditando eu não vou poder falar mais nada fica quietinho agora eu sei porque que toda hora o Léo Dias fala gente olha o processo cuidado eu estou cheia de processo eu imagino tanto de processo que ele não deve ter porque ele sempre está falando de alguém está colocando e se a pessoa não gosta então ela vai lá abre o processo contra ele está inventando é uma inverdade aí eu vou lá e abro um processo contra ele isso é mas assim tem muitas pessoas que tem o jurídico próprio para isso talvez ele é uma das pessoas ele fala isso agora é sempre bom consultar antes gente que loucura a lei e às vezes a pessoa paga para ver também como é o trabalho dele no caso fala ah não tudo bem se tiver processo depois eu vejo porque daí ele tem que se defender também ele vai apresentar a versão dele sim gente eu ficaria a noite toda falando com vocês porque eu estou vendo que eu estou totalmente despreparada para tudo mas eu queria muito agradecer vocês foi maravilhoso falar que eu nem vi o tempo passar que os meninos estão ali já passou já passou e eu quero falar mais eu quero falar mais quero saber mais né gente vai que eu estou fazendo coisa errada aí mas meninas muito obrigada quero que vocês voltem para falar mais porque tem mais coisa aí que eu sei que vocês é muito amplo o que vocês trabalham então a gente pode conversar explorar muito mais e sempre surge algum caso que gera dúvidas sim lógico com certeza e aí claro sempre vou chamar vocês quero vocês aqui de novo para a gente conversar um abraço pessoal de casa eu já estou preocupada qualquer coisa já as meninas aqui mas é isso gente muito obrigada eu queria que vocês deixassem um arroba de vocês para o pessoal que a gente vai deixar no descritivo do vídeo para poder ir lá acompanhar de repente ter uma dúvida chama no direct para poder marcar uma reunião com vocês para falar com vocês combinado tá bom nosso Instagram é arroba melo e barbiere podem chamar lá se tiverem dúvidas né isso melo com um L só é isso que eu ia perguntar é um L só né porque todo mundo coloca dois né mas aí a gente vai deixar certinho escrito lá no descritivo para o pessoal não errar e achar as meninas que elas são feras viu gente olha só essa aqui é do barraco total e aquela lá é da família gente é um casal perfeito eu nunca vi eu nunca vi nossa gente eu nunca vi um casal tão perfeito na minha vida de verdade até no profissional né olha só que maravilha mas é isso gente muito obrigada de coração tá de verdade toda a equipe aqui do Zona Mídia e um abraço pessoal de casa ai gente que maravilha olha isso e é isso espero que vocês tenham gostado tenha ajudado muita gente aí que tinha alguma dúvida né e de repente foi esclarecido se tem mais escreve lá embaixo que quando eu chamar elas eu pergunto o que vocês querem saber tá bom não esquece de acompanhar tonamídia.com.br pra vocês ficarem por dentro de tudo das novidades de tudo que vai acontecer que já aconteceu e é isso gente espero que vocês tenham gostado um super beijo e até a próxima tchau tchau Tonamídia inscreva-se no canal e ative as notificações curta as nossas redes sociais Tonamídia no Instagram no Facebook e no Twitter acesse Tonamídia Tonamídia ponto com ponto BR Tonamídia Tonamídia Tchau.